Eu tenho muita gente, eu fui olhar hoje, eu tenho mais de 266 vídeos no YouTube E os meus vídeos no YouTube, eles estão muito diferentes os vídeos desse ano com os do ano passado, principalmente E tem uma diferença física muito gigante, muito gigante E é muito legal porque eu tenho recebido muitas pessoas falando Juanita do céu, como você tá diferente, né? Tipo, o vídeo tem 10, 11 meses, tem um ano, como que isso pode, né? E eu queria contar pra vocês, gente, uma coisa que aconteceu, aliás, aconteceu muitas e muitas coisas, né? Gente, pra quem não sabe, eu conheci o Sandro há muito tempo E eu com o Sandro, nós somos mega amigos, então a gente tá aí conversando dia, se facilita todo dia Só que muito mais do que isso, gente, o ano passado o Sandro veio pra Limeira Pra trazer três dias de corpo aqui, né? E eu tava com tantas questões daquele três dias de corpo Que eu lembro que eu cheguei no três dias de corpo e falei assim Olha, eu nem vou falar o que eu escolho mudar, porque tanta coisa que eu escolho Que eu já nem sabia mais o que eu escolhia Porque era tanta coisa ainda no meu universo E as pessoas têm essa ideia, né, Sandro? De que a gente se torna facilitador certificado e que a gente não tem nada pra trabalhar Aí que cai todas as fichas É, que a gente não tem nada pra trabalhar, que nós estamos maravilhosos E eu cheguei, principalmente na classe do Sandro, com várias coisas Mas as duas principais coisas, gente, pra quem não sabe Eu estou falando aqui a primeira vez Que eu cheguei na classe do Sandro foi o meu relacionamento E foi o meu corpo, né? Eu tinha desenvolvido um nível de cortisol muito alto no meu corpo Lembra, Sandro? Eu vou começar... Eu vou começar...